Olá, eu sou a Sani dos DelfiSins. Hoje trago-vos este maravilhoso arroz de peixe. Experimentem usar o vosso peixe favorito e vão ver que é um prato que vale muito a pena experimentar. Vamos lá! Num tacho vamos colocar um fio de azeite e vamos juntar uma suola picada, 3 dentes de alho laminados e uma folha de louro. E vamos deixar refogar por alguns instantes. De seguida, juntamos tomate pelado e polpa de tomate. Mexemos bem. E deixamos apurar. Juntamos agora arroz caroíno. Mexemos bem. E deixamos cozinhar por alguns instantes. Vamos agora juntar caldo de marisco. Temperamos com sal e pimenta. Mexemos bem. E deixamos cozinhar por alguns minutos até o arroz estar quase cozido. Juntamos agora os cubos de tamboril. Mais um pouco de caldo de marisco, se necessário. E deixamos cozinhar por alguns minutos até o tamboril estar pronto. Por último, polvilhamos coentros picados. Mexemos bem. E retiramos do rumo. Está na hora de servir o nosso arroz de peixe. Só nos resta decorar com coentros. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. E assim ficou pronto. Mais um pouco de caldo de marisco. E aí E aí E aí E aí E aí